Não sei se você é igual a mim, mas eu tenho uma facilidade de guardar lixo em casa. E não é lixo de sujeira, não. São coisas antigas que a gente parece que vai pegando um amor e um carinho tão especial. E a gente junta isso e vai passando o tempo e aquilo vai virando uma pilha em casa. Seja um móvel, seja um papel, seja algumas coisas que se tornam marcantes para a gente. Mas você percebeu que tem coisas que a gente continua guardando e que elas não têm utilidade mais nenhuma. Na verdade, só vão ocupando espaço e algumas delas começam até a ficar manchadas com o tempo e a dificuldade que a gente tem de tirar essas coisas e jogar fora. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Sobre algumas coisas que nós guardamos dentro do nosso coração e se tornam entulhos e que algumas vezes nós precisamos parar para fazer essa limpeza completa em nosso coração. Você sabe quando a gente guarda alguns entulhos dentro do nosso coração? E muitas vezes não são coisas que nós produzimos, não. São situações à nossa volta. Muitas vezes a amargura, angústia, sentimentos de traição. Quantos de nós, muitas vezes, já vivemos momentos da nossa vida aonde nos sentimos traídos. Isso nós vamos guardando e vai se tornando como um lixo dentro do nosso coração. Sabe, querido, é tão importante a gente parar para pensar que não adianta nós guardarmos isso. Mas ao mesmo tempo não é fácil nós nos libertarmos disso. Por isso que a palavra do Senhor sempre nos motiva e o Senhor Jesus nos motiva a perdoar. Não é uma atitude que é tão simples assim, mas quando somos desafiados a praticar o perdão nós passamos a entender que esses entulhos, na verdade, eles vão só acumulando ainda mais dentro do nosso coração, além de não produzir vida. E aí nós começamos a viver das nossas amarguras, começamos a viver dos sentimentos que tomam conta do nosso coração, mas não conseguimos viver a alegria que podemos ter quando Jesus entra e transforma por completo a nossa vida. Nesses dias você tem ouvido cada testemunho, você tem ouvido cada vez mais palavras que te desafiam a entender o que é uma transformação de dentro para fora, o que é viver esse avivamento de dentro para fora. E uma coisa você pode ter certeza, querido, não vale a pena você guardar esses entulhos dentro do teu coração. Por isso eu te convido, para para pensar um pouquinho, quais são as coisas que você está guardando aí dentro? Quais são os sentimentos que você tem carregado dentro de você e que não tem produzido a alegria, o brilho nos seus olhos e o sorriso nos seus lábios? Para para pensar um pouquinho e faça aquilo que Jesus nos ensinou, aprenda com Ele a perdoar, pois foi isso que Ele fez comigo e com você, olhando para mim e para você, apesar de todas as falhas que temos. Ele nos ama e nos perdoa. Que Deus possa abençoar a sua vida. O que Deus possa abençoar a sua vida.